Sobre batalha, cara, como que funciona esse esquema? Tem um lugar que se tromba durante o mês, vocês marcam um pico, tem uns campeonatos, como que funciona esse esquema? Cara, esse ambiente de batalha começou mais em 2014, 2015, começou pra surgir mais batalha de beatbox, e começou a ter uma frequência maior, depois de 2016, que veio uma batalha chamada Beatmaster, que é uma batalha hoje em dia que tem mais de 66 edições, tá ligado? Feito em Brasília, tipo, a gente já fez com a Batalha do Museu, tá ligado? A gente fez no Rio de Janeiro, tipo, lá em Copacabana, a gente fez em Minas, e esse cenário ajudou muito, assim, tipo, as pessoas evoluírem, porque é onde, parece que essa competição, ela ajuda a subir o padrão de qualidade, né? Motiva, né? Exato, assim como o torneio de skate, tipo, qualquer coisa, né? Você vai elevando o padrão de qualidade, tipo, da parada, né? Então, hoje em dia, tipo, não tem batalha fixa, mas tem batalhas que são, tipo, pontuais. Esse ano, por exemplo, a gente vai, a gente pretende fazer a Liga do Beat, que é uma batalha que já tá na sétima edição, e o Campeonato Nacional, que o primeiro foi em 2018. E aí, é um minuto e meio de cada, um esporte. Vai você batalhar, um round, um round, um round, um round. Igual a batalha de rima, mais ou menos, tá ligado? E aí, tipo, tem vezes que o voto é do público, e tem vezes que tem jurado, e tem vezes que tem a mescla. Jurado mais o público, tá ligado? E aí, é importante, tipo, ter voto do público. Por que a gente acha que é importante o voto do público, né? Porque a gente quer fazer música pra todo mundo. Não só pra beatboxers. Pra pessoa julgar só, né? Exato, porque, tipo, tem alguns beatboxers que não acham muito legal a ideia de ter pra público aberto, tá ligado? Mas a gente, como grupo, né? Eu faço parte da Beatfellas. É um grupo que faz oficinas e batalhas. A gente acredita muito que, tipo, quanto mais pessoas souberem disso, vai ter mais pessoas que trabalham e vivem só da parada, tá ligado? Se ficar, tipo, só fechado entre os beatboxers, a chance de ter pessoas que trabalham com isso é muito baixa. Porque, tipo, não tem como, né? É um nicho, né? São poucas pessoas. Então, a Beatmaster ajuda muito também artisticamente pro beatboxer entender o público ali, tipo, sentir a energia que tá, tipo, no local. E ser artista, né? Já essas outras batalhas também, tipo, tem o júri técnico, que também é muito importante. E a gente acredita que dá pra somar tudo, sabe? Tanto a parte que é de público aberto, quanto, tipo, a de jurado. E se você conseguir ganhar as duas, quer dizer que você é sinistro, quer dizer que você agradou, tipo, tanto os caras técnicos quanto o público aberto. Ninguém nunca fez isso, tipo, até hoje, né? Porque é muito, tipo, distinto uma coisa da outra. Então, as batalhas acontecem. A gente tá pra fechar a Liga do Beat, tipo, talvez vai ser em outubro. Inclusive, vocês estão convidados. Se der pra vocês chegarem, vai ser muito legal. E a gente tá tentando o Campeonato Nacional em dezembro. Só que, na real, assim, tipo, como teve esses anos, tipo, de pandemia, todo o teatro que a gente tinha, tipo, como parceiro, tiveram muitos eventos acumulados. Porque ficou muito parado. Então, tá muito difícil conseguir data, tá ligado? Então, a hora que tiver batalha, espero muito que vocês consigam ir também. Que vocês vão ver que tem moleque... Sinistro. Que é sinistro, é. Porque, assim, eu acho que sempre vai ter pessoas que têm facilidade em algo. Tipo, se você começar a treinar, puxar um ferro, tipo, talvez você vai ter mais panturrilha, eu vou ter mais uma parada, tá ligado? Mas eu acredito muito em trabalho duro, tá ligado? Tipo, mano, por mais que alguém, tipo, tenha facilidade, eu acho que o trabalho duro se sobressai. Então, eu já vi galera falando, mano, tipo, tem o dom do beatbox, tá ligado? Eu conheci o Skiller, que ele foi campeão mundial de 2012. Ele veio ser jurado nosso em 2019 aqui, tá ligado? Foi um privilégio muito grande isso, a gente ter o campeão mundial aqui. A gente tá trocando ideia com ele, e ele falou que na época do mundial, ele tava treinando oito horas por dia, mano. Nossa. Eu como aguento, velho. Exato. O músculo vai... É. Então, assim, vai ter pessoa que tem facilidade, mas ser trampável, mano. É em tudo isso aí, né? O treino é sinistro, né, mano? Agora, se for os dois, se o cara for muito dedicado e tiver facilidade, puxa, é difícil ele segurar. Tem isso também, né? Eu andei de skate muito tempo, né? Tinha mano que começava a andar, velho, seis meses, você não acreditava. O cara tava voando. Esse cara tem, é um bagulho dele, é. É. Um talento diferenciado, né, mano? Que é meio que uma pré-disposição, né, mano? É. Tipo, se nós três começarem a fazer aula de inglês, alguém vai desenrolar primeiro. Você já viu uns, mano, que é bom em tudo? Eu tenho um amigo, o que ele faz, mano? Vai bem. Vai andar de moto, anda rapidão, tá voando. Vai andar de bike, tá voando. Tudo, mano. Tem uns caras que tem facilidade de fazer os bagulhos. No beat isso é muito raro. Muito raro. Tipo, ou o cara vai ser mais melódico, o cara vai ser mais técnico. É muito difícil o cara ser equilibrado e ter, tipo, destreza em ambos os aspectos, sabe? Tipo. 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 Tipo.